Oi, oi gente, tudo bom? Hoje eu vou gravar meio que um vlog pra vocês. Agora são 9h45 e daqui a pouco eu já vou sair, que como vocês viram aqui no título, hoje eu vou pintar o meu cabelo e eu vou levar vocês comigo, porque uma das perguntas que eu mais recebo no meu Instagram é sobre cabelo. Vocês perguntam muito o que eu faço, o seu pinto, a cor natural dele, essas coisas. Então hoje eu vou responder essas perguntas aqui junto com vocês. Porém eu já tô atrasada, então eu vou me arrumar e a gente vai conversar um pouquinho. Eu já tô aqui com o meu espelho e meu ônibus vai passar daqui a uns 20 minutos, então eu vou me arrumar rapidão mesmo. E eu vou começar passando esse primer aqui, eu vou passar assim mais nas olheiras. E eu ainda nem pentei o meu cabelo, ele tá preso porque ontem eu não lavei ele e normalmente eu lavo ele todos os dias. Aí eu até pensei em lavar ele ontem de noite, né, pra hoje ele tá bonitinho. Porém, segundo minha mãe, é melhor pintar o cabelo com o cabelo sujo do que limpo. Então se minha mãe falou, tá falado, e aí vai com o cabelo oleoso mesmo. Então eu vou deixar pra pentear quando eu tiver pronta, que daí eu não fico passando a mão no cabelo, sabe? Pra ele não ficar tão oleoso. Bom, primer passado, agora eu vou passar esse corretivo aqui da Ruby Rose. Eu já preenchi minha sobrancelha, pra ficar mais rápido, porque eu demoro muito. E aí na frente do espelho, assim, é mais fácil. Continuando falando sobre o cabelo, gente. Eu pintei meu cabelo uma vez só, assim, de pintar com tinta mesmo. Eu fiz luzes loira faz... vai fazer dois anos já, sabe? Faz um ano e meio, assim. Só que praticamente saiu tudo. Ainda mais que eu lavo meu cabelo todos os dias e eu não hidratava muito, sabe? Eu não usava aqueles produtos pro cabelo continuar loiro. Eu tinha feito bem fraquinha também, porque eu tava com medo, sabe? De eu não gostar. Porém, hoje eu vou fazer uma coisa, assim, mais radical, entendeu? Eu vou pintar bastante, eu vou fazer mecha. E eu espero não me arrepender, né? Espero que fique bom. E agora eu tô acostumada a passar o corretivo com o dedo. Eu sempre usava esponjinha, porém tinha que ficar molhando, né? Aí no dia a dia, assim, pra ir pra escola, essas coisas, eu fico com preguiça de molhar a esponjinha, entendeu? Porque eu sempre esqueço. E aí vai com o dedo mesmo, daí eu acho mais prático. Minha pele tá bem bonzinha, tá com um monte de manchinha e tal. Mas vai ficar assim mesmo, não vou fazer muita coisa, até porque eu souvô lá no cabeleireiro, né? Porém, eu tô gravando, então tem que dar uma arrumadinha. Aí agora eu vou passar um pó, esse daqui também é da Ruby Rose. Inclusive ele tá acabando, porque eu adoro ele. Tipo, ele é super barato e vale muito a pena. Agora eu vou passar um pouco de contorno. Eu vou usar esse daqui da Miss Lari. E aí, essa corzinha aqui, aí eu pego com esse pincel. Só porque eu tô me achando muito branca, pra dar uma cor a mais. Agora eu vou passar um blushzinho. Gente, e eu tava afim de fazer um delineado, porém, vai demorar muito e eu já tô atrasada. Então não vai rolar. Vou passar só um rímel mesmo e um lápis de olho. Meu olho tá muito pequenininho, sério, tá muito inchado. Mas, tudo bem, né? Hoje o foco tá no cabelo. A gente esquece o resto. Vou passar aqui, então, o lápis de olho. Tem muita gente que não gosta, né, de usar lápis preto. Mas, eu acho que combina com o meu olho, porque ele é preto. E pra mim fica bonito, sabe? E agora, pra finalizar, eu vou passar um pouquinho de rímel. Pronto, o make básico é feita. Depois eu só vou tirar o borro do rímel. Mas eu vou esperar secar, pra ficar mais fácil. E agora eu já vou trocar de roupa, vou pitear meu cabelo. E já volto com vocês. Bom, gente, tô pronta. Ignora essa bagunça. Mas eu coloquei essa blusinha mesmo. Um short, porque tá muito calor. E esse tênis. E assim, já tô indo lá pra parada. E aí, eu vou mostrando tudo pra vocês quando eu chegar lá e tal. Então, bora lá. E aí, eu vou passar um pouquinho de rímel. E aí, eu vou passar um pouquinho de rímel. E aí, eu vou passar um pouquinho de rímel. E aí, eu vou passar um pouquinho de rímel. E aí, eu vou passar um pouquinho de rímel. E aí, eu vou passar um pouquinho de rímel. Tcharam! E aí, eu vou passar um pouquinho de rímel. Se vocês gostaram, na verdade, me contem no meu Instagram, porque os comentários estão desativados. E sim, agora eu vou ficar o tempo inteiro mexendo no cabelo. Esse é o único vídeo que eu tô... Esse vídeo pode, entendeu? Cabelo novo, a gente fica assim, né? Tipo, ai, meu Deus! Mas enfim, espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse dia comigo. Pra quem quiser saber certinho onde eu fiz, pra quem for aqui de ver a mão, eu mando o endereço pra quem me perguntar lá no meu Instagram, tá? Aí eu mando o valor certinho, essas coisas. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem lá no meu Instagram. Não esquece de clicar no gostei aqui embaixo, se inscrever no canal. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! Fui! É loira que vocês querem? É loira que vocês vão ter. Tchau!